Olá, população! Estamos aqui na subprefeitura de Mauá, junto com o nosso subprefeito Leandro, junto com o nosso subprefeito Silmar, nosso presidente da Câmara, amigo Rogério Duvalli, nosso secretário de infraestrutura Tato, nosso chefe de gabinete Clésio, Volta e Arruda, lá nosso subprefeito de segundo distrito. Nós viemos aqui trabalhando aqui como a gente vem fazendo. Minha cronograma da semana toda, o Miguelzinho não está aqui agora nesse momento, porque está numa determinação lá no sexto distrito, recuperando, renovando, reconstruindo, e fazendo uma área antes da rodoviária ali decente para a população. Então, assim que a gente vem trabalhando. Cronograma da semana toda, quero agradecer a população que vem confiando na gente, quero agradecer a parceria do governo do estado com o asfalto que está vindo para a nossa cidade, dentre outras resoluções que a gente vem dando. E quero lembrar a população, não é de agora, é uma luta de anos que a gente vem tendo para conseguir ter esses resultados dentro desse tempo nosso de governo. Então, um abraço para a população inteira. Tchau, tchau.